Vamos falar sobre um assunto importante, que é sobre educação. Aliás, esse é um pedido antigo das mamães, dos papais, principalmente na rede municipal. A Prefeitura confirmou que vai iniciar os estudos para implementar o ensino de tempo integral na educação infantil no município. Nós já temos as escolas em tempo integral na rede estadual, mas há o pedido e a cobrança para que isso seja feito em nível municipal. E, de acordo com a Secretaria de Educação, esses estudos começam em breve. Inicialmente, vão ser analisadas a estrutura das unidades que deverão receber as primeiras aulas em tempo integral e o formato também de atendimento na cidade. Somando a essas medidas, também a Prefeitura faz um trabalho de levantamento se há condição, em termos de estrutura física e profissional, dos servidores para o atendimento. E um outro trabalho importante é saber se as famílias, se realmente os papais e as mamães têm interesse em colocar o filho ou a filha durante o tempo todo nas escolas. Então, vão fazer esse trabalho de captação de informação daquelas famílias que têm interesse. E, a partir daí, se define quais serão as unidades. Aliás, foi tema comentado pelo próprio prefeito Alexandre Ferreira, que falou sobre esse assunto. A gente vê agora no JRE 23. A Secretaria de Educação começa estudos sobre a estrutura física das unidades, das escolas, que deverão receber as primeiras salas de aula em tempo integral na educação do município. Os nossos colegas servidores também vão fazer um levantamento para entender quantas famílias têm interesse em colocar seus filhos em período integral, para entendermos qual a demanda de alunos, a quantidade de alunos e disponibilizarmos gradualmente esse novo formato de ensino em várias regiões já para o ano que vem, janeiro e fevereiro. Agora, é importante, você pode escolher se você quer colocar o seu menino no período integral ou não. Pois é, é uma necessidade muito grande, principalmente os pais que precisam, tanto o pai como a mãe, trabalhar, deixar o filho na escola, atendido. Então, muitas crianças também que são atendidas de forma nutricional, com a merenda. Então, é um pedido antigo e a gente vai continuar acompanhando também essas informações. Inicialmente, são só os estudos que foram anunciados, mas a população quer ver realmente isso funcionando na prática.